Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos paga confiança, a gente como a gente Chegou a hora, é Márcio França, um novo governador São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, nossa esperança Novo governador, quarenta é Márcio França São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, nossa esperança Novo governador, quarenta é Márcio França Em casa esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde a esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos paga confiança, a gente como a gente Chegou a hora, nasce em França, um novo governador São Paulo quer mudança, agora é mais de França Meu voto é 40, 40 é mais de França Agora é 40, nossa esperança, um novo governador 40 é mais de França São Paulo quer mudança, agora é mais de França Meu voto é 40, 40 é mais de França Agora é 40, nossa esperança, um novo governador 40 é mais de França Quarenta é mais de França Você pode ainda não saber Mas a mudança já chegou Há um tempo pra reconhecer Quem é aquele que se preparou O tempo da mudança chegou O tempo de voltar é esperança São Paulo, sou São Paulo, eu sou Avança, grita forte, avança São Paulo, avança Governador é Márcio e França São Paulo é quarenta Quarenta é a força da mudança São Paulo, avança Governador é Márcio e França São Paulo é quarenta Quarenta é a força da mudança São Paulo, avança Governador é Márcio e França São Paulo é quarenta Quarenta é a força da mudança São Paulo, avança Governador é Márcio e França São Paulo é quarenta Quarenta é a força da mudança Vão embora minha gente São Paulo, avança Eu voto quarenta Agora é Márcio e França Vão embora minha gente São Paulo, avança Eu voto quarenta Agora é Márcio e França Agora é Márcio e França Voto quarenta É pra mudar São Paulo Voto quarenta Tô fechado com Márcio E se tem palavra ele é competente Vô de Márcio e França Se a gente tá gente Voto quarenta É pra mudar São Paulo Voto quarenta Tô fechado com Márcio Eu vou falar do Márcio e França Um homem batalhador Foi prefeito, deputado E vice-governador Vem até aqui pra ter Pra galera se formar Ele tá com a juventude É nele que eu vou batar Voto quarenta É pra mudar São Paulo Voto quarenta Tô fechado com Márcio Márcio e França Você sabe É o novo governador Tem palavra Tem respeito De polícia e professor De A7 e de Outubro Vamos todos se ouvir lá Vamos votar No quarenta São Paulo Ele vai ganhar Voto quarenta É pra mudar São Paulo Voto quarenta Tô fechado com Márcio Voto quarenta É pra mudar São Paulo Voto quarenta Tô fechado com Márcio Voto quarenta E se tem palavra Ele é competente Vou de Márcio França Se a gente tá Voto quarenta É pra mudar São Paulo Voto quarenta Tô fechado com Márcio Eu vou falar do Márcio França Um homem batalhador Foi prefeito, deputado E vice-governador Voto quarenta Voto quarenta É pra tudo quarenta Voto quarenta É pro garenta É pra mudar São Paulo Voto quarenta Voto quarenta Tô fechado com Márcio Márcio França Você sabe É o novo governador Tem palavra Tem respeito De Polícia e professor De A7 e de Outubro Vamos todos se ouvir lá Vamos votar no quarenta São Paulo que vai ganhar Boto quarenta, é pra mudar São Paulo Boto quarenta, tô fechado com mais eu Boto quarenta, é pra mudar São Paulo Boto quarenta, tô fechado com mais eu Se você fosse sincero, oh, 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 João Dória Não teria abandonado, oh, 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 São Paulo Rasgou o compromisso, assinado o eleitor Lançou a farina, daí o leite ele cortou Tentou ser presidente, perdeu e se deu mal Oh, 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 cai fora Perdeu, João Palavra é o que a gente precisa pra seguir em frente lutando o alô Tô cansado de ouvir promessinha que às vezes tem rima ou embora o problema Mas é você, sou eu e ele que vamos resolver Aqui tem palavra Ó, 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 agora tô fechado com novo governador Bigu, 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 bigu o O, oh, 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 ô Boto quarenta, é massa e branca governador